Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha, eu já sabia o que tinha acontecido, evidentemente, por ética e por respeito à Cíntia Diker. Eu não falei absolutamente nada, porque eu acho que esse é um direito só da mãe falar. Tiago, por que você está falando isso? Porque a Cíntia Diker, ela falou pela primeira vez à revista Vogue Brasil. Ela explicou o problema de saúde que a filha dela enfrenta, das dificuldades que eles tiveram nos tempos e nos dias que ela ficou internada. Não é porque a Cíntia voltou para casa e a filha ficou. Ela tem um problema de má formação. A mãe vai explicar todos os detalhes para você. É um relato que vale a pena escutar até o final. Mas antes eu quero te perguntar, você já está inscrito no canal? Não está inscrito? É só se inscrever aqui embaixo, colocar o joinha e tocar o sino. Por que tocar o sino? Porque sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí. E ó, não paga nada por isso, tá? Nem para colocar o joinha, nem para se inscrever e nem para tocar o sino. É importante que você esteja junto a essa família que, graças a Deus, a gente está formando aqui na internet. Eu vou mostrar para você esse depoimento. Escuta com atenção. E você sabe que mãe é mãe. Todos os aplausos, as palmas para a Cíntia. A nossa solidariedade também ao Pedro Scubi. Porque agora eles se sentiram mais à vontade, não é para contar o que aconteceu com a filhinha deles. Põe aí. Então esse relato importante foi concedido à revista Vogue Celebridades, pela Cíntia Dicker, à jornalista Pauli Barros. Descobri que estava grávida logo nas primeiras semanas. Meu corpo deu sinais, o peito cresceu, doía muito. E uma amiga que estava comigo em Portugal me convenceu a comprar um teste de farmácia. Exame feito e o resultado positivo veio. No dia seguinte, me consultei com a minha ginecologista. Estava com seis semanas de gestação. Era o início de um sonho. Com doze semanas, descobrimos a gastrosquice, uma malformação gastrointestinal congênita. No exame morfológico que teria sido feito quando ainda estava no Brasil. A partir daí, uma sequência de testes para checar as alterações cromossômicas, descobrimos que era uma menina. O meu filho nunca me enganou. Eu já sabia desde o início. Sempre que eu e o Pedro pensávamos em um possível nome, a aurora vinha à tona. Achava forte, com significado lindo. Do latim, representa o nascer do sol, o raiar do dia. E o Pedro também sempre gostou. Então não tivemos dúvidas na escolha. Quando soubemos da existência da gastrosquice, descobrimos também que, para a segurança do bebê, a aurora deveria nascer entre 37 e 38 semanas, e através de uma cesárea. Logo após o nascimento, nossa filha precisaria ser operada. Então era necessário que toda a equipe médica estivesse disponível. O período ideal seria na semana do Natal, dias em que muitos estão viajando. Mas, coincidentemente, a equipe dos sonhos havia encontrado uma data. O time foi formado pela minha obstetra, Viviane Monteiro, o cirurgião Gilmar Stuser, e o Jofre Cabral, pediatra e diretor médico da UTI neonatal da Maternidade Perinatal do Rio de Janeiro. Não conhecíamos essa condição e tive muito medo por não saber como seria a cirurgia e também a recuperação dela. Fiquei procurando respostas na internet, algo que não aconselho porque só me assustava mais. Como toda cirurgia, a dela também tinha riscos. Em muitos casos, não é possível colocar o intestino no lugar de uma só vez, sendo necessário mais de uma cirurgia. Mas os médicos, referência em gastrosquise, estão no Brasil e me deram muita segurança. Esse foi o motivo de deixarmos a Europa. Saber que ela estaria nas melhores mãos e teria os melhores cuidados. E isso já era mais do que o bastante. Confiei plenamente nos profissionais que foram essenciais para que tudo corresse bem, sempre positivos e confiantes de que tudo daria certo. Além deles, o meu marido Pedro foi minha fortaleza. Em todos os momentos de desespero, era ele que me acalmava e me confortava de alguma forma. Eram muitas dúvidas e inseguranças que martelavam na minha cabeça. Como seria o parto? Eu veria o intestino dela para fora? Como seria a UTI? A cirurgia daria certo? Eu sabia que precisava ser forte por ela e ele me lembrava disso. E eu fui. Ou pelo menos, tentei ser. Tenho muito a agradecer a Cris String, a minha terapeuta holística, que me ajudou através das terapias alternativas como o Reiki, que foi feita com a imposição de mãos. A terapia reikiana busca canalizar energia para pontos vitais do corpo, trazendo bem-estar físico e mental. Quando esse turbilhão de perguntas invadiu a minha cabeça, eu tentava focar em outra questão. Para não depositar mais nenhum nervosismo na Aurora. Esse foi o motivo da minha decisão de dirigir até o hospital e assim ocupar a cabeça. A Aurora nasceu no dia 26 de dezembro e, assim como muitos, no dia anterior eu estava na casa recebendo a família e amigos. Estava de 37 semanas, não tinha contrações, nem o risco do neném nascer. E lá fomos nós, ouvindo música da dupla na Vitória. No hospital, contamos com a companhia de diversos amigos que, pasme, levaram baralho para jogar tranca. Era tanto da gente amada reunida no quarto, tantas risadas, que não tive tempo para pensar o que vai acontecer. No momento que o cirurgião chegou, a reação dele foi, com essa vibe não tem como dar errado. E não deu. Na sala de parto, o ambiente era calmo e gostoso. A anestesista Flávia Cirilo é uma grande amiga e cumpriu o papel também de fotógrafa. O Pedro segurou a minha mão durante todo o tempo. Eu não pensei em nenhum momento na minha cirurgia. Só conseguia pensar na Aurora. Ela nasceu às 21 horas. Eu pude tê-la nos braços. A Aurora chegou ao mundo linda e enorme. Pude dar um beijo antes de encaminhá-la para a cirurgia. Naquele momento, o coração deu um nó. E assim ficou durante os 30 minutos que seguiram. O procedimento terminou antes mesmo de finalizarem a cesárea. Todos na sala vibravam, porque foi um caso de muito sucesso. Era um mix de sentimentos nesse momento. Ela está bem, mas cadê ela? Quero vê-la. Ao mesmo tempo, eu e o Pedro conversávamos no olhar. Nossa filha estava bem. No dia seguinte, pude vê-la na UTI. E assim correram os dias mais intensos e dolorosos da minha vida. Vendo-a na incubadora, indo embora sem ela, mas ao mesmo tempo sentindo uma gratidão enorme por toda a equipe que estava cuidando tão bem do meu bebê. Eu entendi que ali era o melhor lugar para ela estar. Mais uma vez, tentei ser forte por ela. Mas tocá-la só por uma janelinha, com as mãos cheias de álcool, sem poder pegá-la no colo, foi difícil de controlar. Somando com os hormônios de um puerpério, era na verdade hora do banho que eu desabava. Mas saía de lá, vestia a capa de forte e seguia. Pensava nos bebês que estavam no hospital, lutando pela vida. E a força deles é muito maior do que a gente pode imaginar. E isso me dava forças. Na UTI, ela se saiu muito bem. Passou os cinco primeiros dias apenas se alimentando de soro. Isso cortava meu coração, ao pensar que ela estava com fome. A aurora evoluiu, dia após dia, até que precisou de uma anestesia geral para conseguir passar a sonda intravenosa. Mais uma vez, um nó no coração. Mas ela aguentou forte e dali para frente vinha normalizando. Minha cabeça estava totalmente voltada para ela. Foram 16 dias, das nove às dez e meia da noite na UTI, com emoções da flor da pele. Sofri baby blues. Não tinha tempo para descansar. E só consegui pensar um pouco em mim quando a aurora chegou em casa. Por falta de repouso, senti muita dor na cicatriz da cesárea. E tive uma pequena inflamação, que resultou na necessidade de antibiótico e alguns cuidados. Felizmente, ultrapassamos todas as dificuldades. E estar em casa com ela é o melhor dos sentimentos. A aurora nasceu grande, com 4 quilos e 30 gramas. E 54 centímetros. Uma grande menina com uma grande fome. Na madrugada, a rotina é cansativa. Ela acorda de 3 em 3 horas e mama mais ou menos 1 hora e meia, entre sonecas que acontecem no peito. Nesse início, optei por trazer minha mãe para me ajudar e não precisar de babar. Passei por muitos aprendizados, que não caberiam num texto. Mas alguns pontos faço questão de mencionar. Viver tem um novo sentido. Esse é o maior amor do mundo e eu faço qualquer coisa para minha filha estar bem. Aprendi a valorizar de uma outra forma a minha mãe e todas as mães da UTI pela força inesgotável. Vou curtir bastante esse momento em família, mimar minha filha e penso em voltar a trabalhar em breve. Quem sabe com ela, diz a Cynthia Dicker no final dos comentários. Que relato emocionante. Se você chegou até aqui, no final do vídeo, escreve a palavra mais importante do mundo. Mãe. Coloca aí, mãe, nos comentários. E se você não colocou o seu joinha no vídeo, coloque. Se você não colocou e não se inscreveu no canal, inscreva-se a partir de agora, porque eu preciso de você. E a pergunta que não quer calar é, você também é mãe? Se for mãe, de quantos filhos? Escreve aí pra mim que eu quero saber. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!